Misturei tomates com farinha de trigo e o resultado foi incrível! Para esta receita vamos precisar de 3 tomates. E vou parti-los daqui ao meio, depois ao meio novamente e em pedaços pequenos. E já curte e compartilhe este vídeo porque ele está demais! Passe os tomates para um recipiente e com o mixer eu vou triturando os tomates. Mas se você não tiver o mixer, você pode usar o liquidificador. Feito isso, vamos acrescentar um pacotinho de 10 gramas de fermento seco. Misture o fermento no tomate. Coloque sal a gosto. E vamos acrescentar também farinha de trigo. Aqui estou usando 300 gramas, que é mais ou menos 2 xícaras. E vamos incorporar esta farinha no molho de tomate. Depois que a farinha estiver bem incorporada, vamos levá-la para misturar na mesa. Acrescente mais um pouco de farinha. E misture até que toda a farinha tenha incorporado na massa novamente. E o ponto é esse pessoal, ela fica assim. Agora vamos voltar a massa para o recipiente e cobrir e deixar descansar. Por 30 minutinhos. E enquanto isso, vamos fazer o recheio. E o recheio é opcional, pessoal. Eu estou usando aqui cebolinha cortada a gosto e uma xícara de cream cheese. Mas se você preferir, pode usar requeijão também. A nossa massa já descansou e agora vamos abri-la. Quando estiver nessa espessura aqui, já está ótimo, pessoal. Agora vamos passar o nosso recheio e cobrir toda a massa com ele. E gente, fica um espetáculo. Vocês não imaginam como isso daqui fica bom. Feito isso, vamos enrolar a massa com o recheio. Dessa forma que estou fazendo aqui. Depois de enrolada a massa, vamos cortar aqui em partes iguais. Mais ou menos dois dedos. E fica assim, gente. Vejam só como vai ficar lindo. Agora vamos deixar descansando aqui por 20 minutinhos. E passado esse tempo, eu vou pegar a minha panela de cozimento a vapor. Vou colocar um papel manteiga e passar os pãezinhos para cá. Porque eles não vão ao forno, pessoal. Esse pãozinho ele é cozido. Você pode fazer também na cuscuzeira ou no escorredor de macarrão. Depois que a água ferver, deixar cozinhar por 12 minutinhos. E passado esse tempo, para finalizar, vamos colocar azeite ou óleo em uma frigideira. E colocar os nossos pãezinhos apenas para dar uma leve dourada. Bem rapidinho, pessoal. Não vai nem cinco minutinhos. E pensa numa delícia de sabores. Esse pãozinho ficou com um sabor incrível. Façam aí na casa de vocês e depois voltem aqui para me contar o que acharam. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.